Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu reitero os cumprimentos e naturalmente que eu também não posso deixar de registrar que o maior partido da oposição, o PSD, na ausência de argumentos, desvia o assunto, porque na verdade custa-lhes assumir que o processo de vacinação foi um sucesso. A democracia é isto mesmo e não temos de ter vergonha de assumir aquilo que está bem. Fica-nos bem a todos, quer aos partidos que sustentam e apoiam o Governo, quer também aos partidos da oposição. E, portanto, às vezes seria melhor assumirmos isso em nome da democracia e em nome também de toda, até de forma a homenagearmos o empenho e a dedicação daqueles que se dedicam às causas, em vez de ser bem melhor disso do que muitas vezes assumirmos uma posição um pouco trauliteira. E, portanto, dizer o seguinte, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o requerimento, naturalmente nós queríamos saber o ponto da situação sobre a campanha de vacinação outono-inverno de 2024 e também pretendíamos saber o número de mortes evitáveis com a vacinação. Este processo está em andamento, as respostas estão a ser dadas, estamos certos que vai ser novamente um sucesso e, portanto, resta-nos apenas felicitar-vos por toda esta, pela ação, pelo empenho e estamos certos que todos juntos o processo de vacinação vai ser um sucesso em Portugal e nomeadamente para os portugueses e para as pessoas que realmente precisam. E penso que a mensagem que nós também podemos fazer é também ajudar na divulgação para que o cidadão se vá vacinar. Muito obrigada a todos e votos de bom trabalho.